Uma das séries mais queridas do público brasileiro na Netflix é Heartland. A série de drama canadense vem ganhando mais fãs cada dia que passa no serviço. E com a disponibilização dos episódios, os fãs já querem saber quando chega a 14ª temporada de Heartland na Netflix. Mas antes, queria te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Dessa forma, você não perde nada das notícias de séries, filmes e más. Heartland é uma saga familiar de várias gerações que se passa em um rancho de mesmo nome. Localizada em Alberta, Canadá. Trata-se de uma família e seus amigos para manter a fazenda unida. A história se concentra em seus múltiplos altos e baixos, lutas pessoais, momentos felizes e difíceis. Enquanto eles juntos se esforçam para cuidar de cavalos abandonados e danificados. Quase todos os eventos desse drama canadense de longa duração se passam no Heartland Ranch. Enfeitando o sol perto das montanhas rochosas, Amy Flaming, sua irmã mais velha Lou e avô Jack são os personagens principais que enfrentam os vários desafios de administrar esse rancho que está em família gerações. A família atende a cavalos problemáticos ou negligenciados e os ajuda a encontrar novos lares. A chegada da série no Netflix sempre foi meio complicada, nunca mantendo um padrão. Mesmo assim, nos últimos dois anos as temporadas da série vêm sendo adicionadas no catálogo em meados de fevereiro e março. Assim, acreditamos que a série será adicionada até março de 2021. O motivo da demora é que a série é totalmente exibida no canal que a produz. Somente depois fica disponível para a Netflix. Ansiosos para os novos episódios da série? Deixe aqui seu comentário.